Olá, galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, um vídeo diário de notícias aqui do BJ. E se tu ainda não fez inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo pra ficar sabendo tudo sobre o mundo dos games. O Xbox One nem fez aniversário ainda e a Microsoft, que não é boba nem nada, já tá procurando um profissional pra pensar num sucessor pro console. Na oferta de trabalho, tá escrito que o candidato deverá meter a mão na massa e que a posição do novo funcionário exige nada menos do que um supercriador. A vaga de emprego não é tão surpreendente assim pelo fato de que as grandes empresas já começam a investir em novos produtos assim que uma novidade é lançada. Ou seja, o Xbox One tá lindo lá nas prateleiras? Então é porque já é hora de pensar num próximo, né? Assim como a Nintendo já afirmou que tá trabalhando no sucessor do Wii U e a Sony também já deve estar trabalhando aí no que possa futuramente ser um PlayStation 5. E aí, você se candidata pra vaga? E falando em Xbox, Satya Nadella, diretor executivo, que já tinha desmentido aí o fato de que a Microsoft queria vender a divisão do Xbox, agora fala um pouquinho aí sobre o comprometimento da empresa com a marca. Em entrevista, o executivo disse que a Microsoft vai continuar a inovar e a encantar os jogadores com o Xbox. Disse também que essa é uma das marcas mais reverenciadas pelos consumidores, como a comunidade e serviço que continuam crescendo, assim como sua base de fãs. Ele também menciona na mensagem que a Microsoft se beneficia de várias ideias que são usadas em sua divisão voltada pra games, como por exemplo a tecnologia de câmera do Kinect pra Windows e o acesso a gráficos de ponta. Ou seja, vida longa ao Xbox. Suhei Yoshida falou numa entrevista que a série Uncharted é uma forte candidata a ganhar remasterização pro PlayStation 4. Mas olha, ele falou pra gente também não ficar muito animado aí, porque não é todo jogo do PlayStation 3 que vai ganhar uma versão pro PlayStation 4, já que a empresa não quer encher as prateleiras das lojas aí com jogos refeitos. Segundo a Sony, o motivo pro relançamento de alguns jogos é a consequência da política da empresa de ouvir os jogadores. Ao fazer isso, perceberam que cerca de 50% dos compradores de PlayStation 4 nunca tiveram um PlayStation 3, ou seja, não tiveram acesso aos maiores nomes daquela geração. E embora a empresa não pretenda relançar muitos jogos, é bem provável que depois do lançamento da nova versão de The Last of Us, o hype de relançamentos aumente e a empresa reconsidere. Ou não, né? O que você acha? A Evolution Studios tá focada em Drive Club, o tão aguardado simulador de corridas pro PlayStation 4, que deve chegar ainda em outubro desse ano. Mas isso não quer dizer que a gente tenha esquecido dos outros jogos da desenvolvedora, não é? Um fã perguntou ao gerente sênior de comunidades da empresa sobre um possível Moto Storm pra Play 4, comentando sobre o jogo ter um grande multiplayer e jogabilidade imersiva. Em resposta, o executivo disse que, talvez no futuro, nós estamos todos em Drive Club agora. Será que se Drive Club fizer bastante sucesso, esse pode ser o próximo projeto da empresa? O que vocês acham? E agora o momento, se liga nesse vídeo, cabreiro! Essa notícia serve basicamente pra mostrar o quão cabreiro esse cara consegue ser no GTA V com o seu jato. E também pra deixar todo mundo aí morrendo de inveja, né? Porque até agora o máximo que tinha conseguido fazer era uma manobrinha ou outra aí com algum carro. E já que estamos falando de vídeos de GTA V que causam inveja, aproveita e toma essa abertura de Família Soprano, aquele seriado animal que todo mundo devia ter visto. Tá cansado de jogar COD e BF e achar que falta realidade na sua vida? Acha que Airsoft e Paintball não simulam uma guerra como deveriam? Pois seus problemas acabaram, conheça agora o Blood, Guts & Glory. É, meu caro, agora pesou o rolê, hein? Blood, Guts & Glory se trata de nada mais, nada menos do que um evento que está atualmente no Kickstarter e que tem como objetivo simular uma guerra da forma mais real possível. Com direito a cenário, trajes, armas, zumbis, mutantes de laboratórios e tudo mais que você puder imaginar. Mas o mais sinistro não é a ambientação do cenário não, hein? Os caras tem uma parada chamada Pain Belt, que em português seria cinto da dor. É, não vai achando que vai ser suave não, hein? O cinto usa correntes elétricas que são ativadas sempre que a pessoa é atingida, seja por uma bala ou o toque de um zumbi, por exemplo. Mas, ó, se tu acha que não dá conta do recado, não tem problema, porque os caras que fizeram o jogo sabem que nem todo mundo que desce pro play aguenta o tranco. Então o projeto traz também um sino que indica que a pessoa está desistindo. Mas, ó, se for tocar o sino, cara, se prepara pra zoeira, hein? Porque bebezão vai ser o insulto mais leve que você vai ouvir. E, ó, se tu gostou da ideia, você tem até o dia 4 de agosto pra ajudar os caras a juntarem os 125 mil dólares requisitados. O link pro projeto você encontra aqui na notícia. E hoje no BJ também indico pra vocês um artigo que mostra 80 wallpapers pra quem gosta de jogos e videogame. Não deixa de conferir. Eu espero bastante que vocês tenham gostado da edição de hoje, gente. Lembrando, é claro, que se ainda não fez a inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo e dá um like no vídeo. Se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais. E até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí